Alô pessoal que acompanham os meus vídeos, venho hoje trazer uma alerta, uma alerta deste site aqui que para mim virou scan, pois fez o pedido de pagamento e ficou pendente e demoraram para pagar e pagaram, mas só que não veio para minha conta vou estar mostrando aqui ó, na história de saque aqui ó, pagaram para minha conta, esses dois foi ontem e esses dois, esses dois recebi aqui, mas esses dois já não recebi mais aqui diz pago, mas não para minha carteira como vocês podem ver, história de depósito como vocês podem ver, a minha carteira está aqui ó, mas não recebi, então para mim virou scan nesse site eu não perdi muito, foi cerca de dois, dois dólares e pouco mas venho trazer alerta para quem quiser escutar, quem está no meu canal eu fiz um vídeo recentemente deste site, mas não invista mais pessoal, não invista senão vocês vão perder venho trazer, venho ajudar a vocês, para que não caia na lábia desse site também aqui vou entrar na carteira da perfect money, aqui ó como vocês podem ver no histórico comprovando aqui ó aqui são os recebimentos e aqui são as saídas que eu recebi e reinvestir ó, aqui eles pagaram quatro reais aqui quatro e oito ó, quatro reais, quatro e oito depois eu reinvesti isso daqui naquela conta aqui ó, quatro reais e quatro e oitenta como está lá mas esse aqui está como pago mas infelizmente foi para a carteira deles aqui eu investi um dólar e aqui foi dois dólares, eu acho que eu recebi do site irei investir mas infelizmente não vou receber mais tenho mais tenho mais ó, depósito aqui são os depósitos que eles fazem para a carteira mas infelizmente não recebi aqui estão os meus depósitos aqui eu tenho mais eu tenho mais um real investido nesse plano aqui mas também não vou mais receber como está depósito list aqui aqui mas dois na verdade é dois dólares mas não vou mais receber fico alerta pessoal para quem se quiser acompanhar se inscreva no meu canal fica a dica te ajuda se inscreva no meu canal para que eu possa estar crescendo e valeu pessoal até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.